Há quanto tempo que não ouço Um berrante Há quanto tempo que não vejo uma boiada Vivo lembrando quase morro de saudade Das comitivas e dos pontos de pousada Por muitos anos fui peão de boiadeiro Acostumado com a poeira das estradas Não tinha medo e nem tampouco tinha pressa Mas tinha alguém me esperando na chegada Eu não sabia o que é sentir saudade Não tinha mágoa nem a alma vai curada Eu só levava alegria e esperança Felicidade caminhava de mãos dadas Há muito tempo na cidade estou morando Tenho saúde, tenho conforto e dinheiro Mas eu não tenho a mesma tranquilidade Que acompanha um peão de boiadeiro Aqui eu vejo o avanço do progresso Mas também vejo muita gente em desespero A evolução que traz a modernidade Também destrói o nosso povo brasileiro Mas se eu pudesse pra matar minha saudade Acompanhava uma banhada o dia inteiro Jantava à noite ouvindo um toque de viola Depois dormia numa cama de baixeiro De madrugada acordar com os passarinhos Lavar o rosto nas águas do riveirão A avionada preparando pra partida Eu me despeço num forte aberto de mão A comitiva e a boiada vão embora E os meus olhos não escondem a emoção Assim eu volto novamente pra cidade E a boiada vai sumindo no estradão Mas se um dia o destino transformar Em realidade o sonho desse peão Essa façanha será o maior presente Um boiadeiro não esquece o seu rincão E a boiadeiro não esquece o seu rincão E a boiadeiro não esquece o seu rincão E aí E aí E aí